Fala meu povo, beleza? Eu sou o Melki Rodrigues, primeiro vídeo aqui do canal deste ano que se inicia. Quero desejar a todos vocês um feliz ano novo e muito obrigado a todos que me acompanharam durante o ano de 2019 aqui no canal e 2020 estamos seguindo firmes e fortes. Eu estou devendo um vídeo para agradecer aos mil inscritos, mas eu ainda vou fazer, então calma. Eu tenho outros vídeos pendentes ainda para realizar nos próximos dias. E primeiramente, gente, eu quero já pedir desculpa que provavelmente vocês vão ouvir barulho de fundo aí porque os vizinhos estão fazendo frevo. Eles passaram o dia todo quieto, na hora de eu gravar vídeo eles inventam o dia. Mas enfim, galera, hoje eu vim trazer para vocês a crítica de uma série que acabou de estrear na Netflix. Estreou hoje, hoje mesmo, que é a série Messia. Então, desde já, eu quero te pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito porque aqui nós sempre falamos de filmes, séries, animes e tudo relacionado à cultura pop. Então, vamos ao vídeo. Bom, galera, desde que saiu o trailer no dia 3 de dezembro dessa série Messia, eu já fiquei, assim, bastante curioso mesmo pela proposta que a série quer trazer. O trailer, que até então eu pensava que seria um filme, eu já pensei, iiiiih, cheiro de polêmica. Eu não sei se vocês lembram que recentemente teve uma polêmica envolvendo o filme do Porta dos Fundos na Netflix, que muita gente começou a falar mal, começou a iniciar uma campanha de boicote e tal. Mas eu penso assim, falei, cara, só que a maioria desse povo que falou mal deu mais ibope ainda. Só que aqui nós estamos falando de uma série totalmente diferente que aborda vários temas cristãos, religiosos, mexe com todas as religiões ao mesmo tempo e a gente vai tratar dela agora. No meio de toda a guerra, no meio de todas as pendências políticas, apareceu um homem misterioso dizendo, prometendo rios e rios de proposta de salvação, talvez, ou algum acordo de paz entre as pessoas. Este homem é o nosso Messias. Ele não tem um nome específico na história, entendeu? Então as pessoas chamam de Alma Laia, outros de O Messias. Então assim, ele não tem um nome em si. O ator que interpreta é o... Meryde Bih, eu não faço ideia de como que se pronuncia. Eu sei que ele é um ator belgo e eu gostei muito da forma que ele trouxe esse personagem pra dentro da série, pra si mesmo. Porque eu imagino que é muito difícil você fazer um personagem assim, tão sereno, tipo, bem sublime, transparecendo aquela paz. Você não vê ele se alterar em nenhum momento, é o tempo todo naquela paz, tranquilidade. Eu imagino que isso é muito difícil pra um ator se manter nesse papel sem passar por uma desconstrução. Temos a Michelle Monaghan, que interpreta a Eva, que é uma agente da CIA, e ela é uma das protagonistas da trama que vai investigar o caso dele. Ela que desconfia se esse cara realmente é um salvador, se realmente é um novo Messias, ou se é um impulsor que tá tentando enganar a várias nações. Tem uma subtrama que envolve ela, ela tem problemas com o pai dela, se eu não me engano ela já teve problemas com o esposo, passou por vários abortos. Então assim, a vida dela é completamente complicada. Temos o John Watts, que interpreta o Reverendo Félix, que cara, a subtrama dele é uma das mais interessantes da série. Porque a esposa dele é uma alcoólatra, a Rebecca, que é a filha dele, é uma drogada, digamos assim. Então assim, a vida dele não é um exemplo, assim, pra um verdadeiro Reverendo, digamos assim. A série trabalha com vários subtranos de vários personagens, várias nacionalidades diferentes. Então assim, não é uma série que se passa apenas em um país. O roteiro é inteligente o suficiente pra fazer com que a gente crie uma tensão. A gente não sabe de que lado a gente vai ficar. Várias formas o roteiro lança uma sacada pra fazer a gente acreditar que ele vai fazer algo e acontece uma reviravolta e ele não faz. Ou acontece o contrário, às vezes a gente acha que ele não vai fazer tal feito e ele vai lá e faz. Temos o Aviran, que é um personagem muito forte nessa série também. Eu gostei muito desse personagem. Ele tem uma presença marcante, ele todo canastrão, é separado da esposa, ele tem uma filha. Eu acho assim que a série tá sob lidar com todos os arcos ali dos personagens. Teve um e outro ali que não foi muito bem explorado, mas todos que apareceram ali foram bem apresentados assim pra gente que assistiu a série. Eu achei interessante também porque a série é imprevisível. Você nunca sabe o que vai acontecer ali no meio da narrativa. Tudo ali pode acontecer. Aí vem aquelas especulações se ele realmente é o Messias, se ele realmente é um grande salvador ou se é alguém que está sendo ajudado, alguém que foi contratado por alguma força maior. E eu acho engraçado também, galera, porque eles não apenas lidam com a questão da religião cristã. Ali tudo tá envolvido. Tá envolvendo o Estado Islâmico, tá envolvendo os muçulmanos, judeus. Então, assim, é uma série que sim vai e já tá causando polêmica. Eu já ouvi falar que já tá tendo algumas petições aí de assinaturas contra essa série. Não esperava menos. Em Messias, ele não faz a gente escolher um lado e também não faz a gente saber o que é certo e o que é errado. E outra questão também é que a série tem várias referências bíblicas meio que subliminares. Então, se você tiver um pouquinho de embasamento bíblico, você vai pegar uma referência ali, outra aqui. Se você prestar bem atenção, você consegue entender que até nisso o roteiro é inteligente o suficiente pra fazer você que tem um certo embasamento perceber tal coisa. E talvez até quem não tem, consegue copiar algumas referências. Acho que a Netflix iniciou o ano de 2020 muito bem. É uma série bem atraente, o roteiro é cativante, a direção é muito bem feita, a estrutura dos personagens. Os personagens são bem profundos, apesar de que 10 episódios parecem ser muito. Só que é pouco pra apresentar várias subtramas de personagens. E eu acredito que sim, que vai causar uma certa polêmica, principalmente pros intolerantes e religiosos, digamos assim. No todo, é uma série muito boa. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Messia Nota 9. E é isso aí. Um grande abraço. E mais uma vez, Feliz Ano Novo. É nóis.